Fala galera, eu sou o Marcelo e mais um vídeo aqui no canal E eu tô aqui, eu sou o IP, porque eu vou ter uma aventura bem divertida até Então você tem que deixar o like e se inscrever no canal Se vocês vão gostar dessa aventura e dessa série Então eu vou falar o nome da série No... Quando eu criar um novo mundo, então... Eu já vou Desconstruindo o mundo aqui, né, galerinha? Estou aqui no conforto Estou aqui no conforto Estou aqui no conforto A melhor fala de Smash Bros. Alessane Então eu vou! São 15 minutos Sabe eu vou para o amor do que? Eu vou fazer nada É melhor Eu vou falar Tinha nessa Depois Galera, o nome da série que eu vou criar vai ser Homem vs Planta Carne, vocês só vão entender, é impossível ter um mod de planta carne para ser Minecraft, não, é verdade, pode, não, só estou fazendo um caso, agora eu vou mostrar como você instala esse mod rapidinho, mas eu só vou mostrar, que essa é Planta Carne. Essa é Planta Carne, vocês estão achando assim, cara, você é louco, vai falar com uma flor e fingir que é uma Planta Carne, o mod vai fazer com que essa Planta Carne cresça, mais cresça, eu mostrei para você em si, como é que ela vai ficar depois, olha só, enquanto que der hora para ela regenerar, eu vou pausar o vídeo, então, eu vou tomar uma gó de café e já volto com, vamos ver, eu já volto daí, se ela já cresceu. E galera, vocês vão ver que está literalmente quebrado, e na hora que eu mostrei, eu mostrei quando eu vi, nossa planta está me livrando, já bem que ela não está planta Carne, vocês podem ver, eu vou tentar ver se é tipo uma batalha, galera. Para de ver o seguinte. Galera, aí eu tenho um curso em posse, sabe? que é, tá, vou passar? Tô, se é de 32, Homens versus Ai, qual é o nome, planta Carne. Galera, se vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal, vocês não constam muito, a série só foi metade, você é um poxa, que essa série é muito top, que eu tô gravando, Gabriel. Galera, eu vou fazer a série Homens versus qual é o nome? planta carnívora jogando online junto com o meu irmão Jeff the Killer fala Jeff the Killer fala então galera a gente vai fazer a série lá mas eu espero que vocês gostassem o vídeo foi bem pequenininho então é só você deixar o like porque eu sou o Zumbi Pig mas você ajuda muito o Zumbi Pig mas o Zumbi Pig vai ser aventura bem top então fui galerinha e aí